Música Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei Ele é o Rei, quem é? O Rei da glória, quem é? O Rei da glória, Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei E aí minha gente, tudo bem? Estou aqui de novo Dessa vez eu estou com meus amigos que sumiram já tem um tempo Mas graças a Jesus eles voltaram Dessa vez eu tenho aqui Gil Mota Amanda de Paula Joyce Martins Isso, depois nós vamos deixar aí o Instagram para você se inscrever Então nós vamos começar com a voz da base Que é a voz da Joyce Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Quem é o rei Jesus Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus Jesus, ele é o rei, ele é o rei E a continuação E a continuação A voz da Amanda No contra alto Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus Ele é o rei, Ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus Ele é o rei, Ele é o rei Quem é o rei da glória, quem é o rei da glória Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei E para finalizarmos agora o Gil vai fazer a voz do tenor Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Quem é o rei da glória, quem é o rei da glória Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória, quem é o rei da glória Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória, quem é o rei da glória Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Então meu povo, se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal Deixar suas sugestões e deixar também teu like aqui pra nós É muito, mas muito, mas muito importante, ok? Não esqueça de também seguir os meninos no Instagram Qual é o teu Instagram? Gilmota A Esqueci Arroba Amanda D.S. Paula Arroba J.T.A. 13 E não esqueça de também seguir o Projeto Vocato e o meu é J.T. Cavilha Então Deus te abençoe, grande beijo, até mais, tchau! Eu abro o meu coração para que entre o... Tchau, tchau.